Martina, inveja é um sentimento humano, não é bom, mas existe. O que as mulheres invejam em você? Eu acho que o que elas mais invejam é a minha genética, viu? Porque eu como e não engordo. É triste, viu? E toda vez que eu falo que eu como muito, que eu como de tudo, elas ficam assim numa raiva, né? Num ódio. Olha, eu acredito que a Martina chegou aqui no estúdio e ofereceram um brigadeiro pra mim. Mas um brigadeirão, assim, um brigadeiraço. Ela falou, muito obrigado. Eu falei, ela vai recusar, muito obrigado, não quero. Falou, muito obrigado, vou comer. E comeu o brigadeiro. Eu nunca vi uma missa comer um brigadeirão. E ela falou, posso comer à vontade, que não tem problema nenhum. Eu não vou mudar o meu peso. É isso, né? É isso mesmo. A genética é boa mesmo, eu sou testemunha. Comeu um brigadeirão, é que eu nunca vi uma missa comer um pedacinho de doce. Ela comeu um baita de um brigadeiro, assim, sem o menor sentimento de culpa. É, eu acho que tudo que é em excesso e exagero faz mal, né? Então, essa questão da pessoa eliminar toda uma alimentação, às vezes, ou comer demais, também não é legal, né? Então, eu como de tudo, lógico que eu como pouco, por mais que eu tenha... Você nunca fez dieta? Olha, eu fiz dieta várias vezes já, mas quando tinha temporada de São Paulo Fashion Week. Então, que eu tinha que emagrecer muito pra ter um... Então, você é magra. Você já foi mais magra do que você é? Já, eu tenho quadril 92 hoje, mas em São Paulo Fashion Week eu tinha quadril 88, 87. E 92 é uma medida boa pra Miss Universo? É, sim. É a medida que eles pedem. E você aqui, indiscreto, mas todo mundo já... Aliás, já falaram. Busto? 87. 87, 92 de quadril. E cintura, 60. 60. Alguém recomendou que você precisa engordar um pouquinho ou tá tudo muito bom? Ou tem que perder um pouco de peso pra chegar em Las Vegas, no desfile, em ordem? Ou tá exatamente da forma que você acha que deve ser? Os brasileiros não estão acostumados, né? Em ter uma Miss, assim, tão magra, vamos dizer. Então, algumas pessoas já me questionaram, ah, queria um, dois quilos de massa muscular, né? De massa magra. Então, assim, pra essas pessoas, eu vou tranquilizá-las porque esses 20 dias que eu estarei em Las Vegas, a gente tá fazendo acompanhamento com um nutricionista e com um personal. E lá de Las Vegas eu vou ficar malhando. É. Então, você pode aumentar um pouquinho o seu peso, é isso? Na verdade, que é a massa muscular, né? Massa muscular. Não é questão do peso em si, é a massa muscular, pra você ficar mais definida, ter mais curvas no corpo. Agora, isso você vai fazer em Las Vegas, você faz esse aprimoramento, você vai chegar a ter que aumentar um pouquinho o seu peso? Ou só massa muscular? Então, na verdade, é a massa muscular, né? Automaticamente, você vai ganhar um peso a mais, né? Mas não é o peso da gordura, é o peso da massa magra. E isso eu vou fazer durante esses 20 dias lá em Las Vegas, mas agora, esses 10 dias com o Miss Brasil, eu também fiquei malhando aqui em São Paulo, então tô intensificando essa parte. Mas manteve o peso? Manteve o seu peso. Qual é o seu peso? 53. Nossa, que inveja. 53 quilos, um mulherão de metro, né? 1,77m, né? Isso. 1,71m. Agora, com salto, vai lá pra 90 e alguma coisa. Ela tá com 15 de salto. Depois, eu queria mostrar o seu sapato. Vocês vão ver o tamanho do sapato. Olha aí, vocês estão vendo aqui, ó. Pode mostrar. Muito alto. Vocês estão vendo ali. Bonito, mas enorme. Tem 15 centímetros de salto. É mulherão de metro. De metro. É verdade. Martina, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta mais delicada pra você. Responda se puder e se quiser. Recentemente, você viu uma novela na televisão brasileira que tratava de uma agência de modelos e falava do book rosa. Você já ouviu falar do book rosa? Você teve informação sobre o book rosa? E qual é a sua interpretação sobre o tal book rosa? Então, essa é uma pergunta que foi feita pra mim lá atrás no Mício Grande do Sul, que foi bem nessa época que tava acontecendo a novela, né? E eles se espantaram um pouco com a minha resposta, porque eu falei sim. Já ouvi falar, já tive propostas disso. Conheço meninas que já tiveram convite, conheço meninas que fazem também. Eu não tenho nada contra, né? Eu acho que todo mundo sabe... Bem sincera a sua resposta. É melhor falar a verdade, sempre. Todo mundo tem a sua forma, né? De levar a vida, a sua opção, seja ela tanto sexual, seja ela profissional, enfim. Ou os dois. Exato. A gente tem... Todo mundo tem uma vida, né? Em particular e todo ser humano tem seu livre-arbítrio, né? Então, o que fizer a pessoa feliz é o que a gente não pode julgar, né? É uma coisa assim que, como eu te falei, eu já recebi propostas. É uma coisa que eu não escolhi para mim, que eu julgo para a minha pessoa uma coisa que, para mim, não é boa, né? Mas, enfim, conheço várias meninas que fazem, que pagam sua faculdade, né? E ajudam a família fazendo isso. Então, acho que elas não estão fazendo mal a ninguém, né? Então, se isso faz elas felizes, é feliz e... Você admite, portanto, que isso não é um problema, nem no convívio com você. Você tem amigas, portanto, do tempo de modelo que fazem o Book Rosa. Sim, conheço e convivo super bem com essas pessoas, porque eu acho que se eu não convivesse bem ou se eu não aceitasse elas, como é que eu posso querer também que uma pessoa aceite alguma individualidade minha, né? Como eu já falei para você antes, nós estamos livre-arbítrio, todo mundo sabe o que é melhor para si e não sou eu, né? E não cabe a mim julgar alguma coisa desse tipo. Muito bem. Você gosta de ler? Gosto, gosto de ler. Não é o Pequeno Príncipe o seu livro de cabeceira, é? Não, se eu falar para você que eu nunca li Pequeno Príncipe... Acho ótimo. Não tem problema nenhum, até o livro é interessante, vale a leitura. Eu vi o filme e gostei bastante. Mas falar que o livro de cabeceira é o Pequeno Príncipe não dá, né? Um livro que eu gosto muito é a menina que roubava livros. E você viu o filme depois? Vi, vi o filme também. O livro muito bom e o filme muito bem, a interpretação no filme, do tema do livro é brilhante. O que você entende, Martina, como essencial na sua formação espiritual? Você é católica? Eu sou batizada na igreja católica, vou bastante à igreja, toda vez que eu posso. Aqui em São Paulo eu vou bastante na São Gabriel, eu já morei muito perto da igreja de São Gabriel e era um lugar que eu costumava passar bastante, então eu sempre aproveitava para parar lá e ter aquele meu momento com Deus. Eu acredito em Deus independente de qualquer religião, mas o espiritismo é uma coisa que eu me interessei muito, né? De uns quatro, cinco anos para cá. Você se tornou espírita? Eu não posso falar para você que eu me tornei uma pessoa espírita, porque eu acho que quando você é uma pessoa espírita, você precisa se dedicar muito a isso, você precisa pelo menos frequentar um centro uma vez por semana, ter uma parte do seu dia mais focada para isso. Então hoje eu tenho uma vida muito corrida, eu frequento o centro espírita, mas não com tanta frequência como eu gostaria, da mesma forma como eu frequento a igreja católica também, mas para me tornar espírita, eu acho que isso eu vou poder confirmar mais daqui a uns anos, que é onde eu vou poder ter uma vivência melhor, mais frequente nesse meio e uma experiência diferente, porque no momento que você começa a praticar mais, você acaba se tornando mais adepto àquilo, né? Martina, você no centro espírita, alguém disse a você que você tem uma sensibilidade extrasensorial, que a sua sensibilidade é diferente, não? Eu sou uma pessoa bem sensitiva, sim. Isso foi constatado, porque quando você vai no centro espírita, as pessoas sentem energia, medem a energia e falam, olha, você tem, você é sensitiva e algumas até gradualizam isso, não é? E você é? Sim, eu sou uma pessoa bem sensitiva desde criança, assim, eu fazia alguns comentários com a minha família que eles não entendiam muito bem às vezes, mas hoje, enfim, eles são pessoas católicas, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui mostrando esse lado para eles também e se interessaram mais e buscaram saber. Então, hoje, quando eu falo essa linguagem, eles conseguem entender já. E, Martina, você sente uma pessoa com boa energia e uma pessoa com má energia com muita velocidade? Ou seja, alguém que se aproxima de você. Rapidamente, essa sua sensibilidade, essa sua capacidade de absorção de energia que você tem, você percebe claramente isso? Percebo. Eu sou uma pessoa muito observadora também, independente de ser uma pessoa sensitiva ou não. E eu consigo perceber, às vezes, a pessoa, se ela é mal intencionada, se ela não é. Isso eu acho que, independente da pessoa seguir um caminho mais espiritismo, isso tem muito a ver mesmo com a maturidade de cada pessoa, né? Tem algumas pessoas que desenvolvem mais esse lado observador mais tarde, outras mais cedo. E qual é a minha energia agora para você? Sua energia é muito boa. Ah, gostei. E é mesmo, e é mesmo, e é mesmo. Acertou. Agora, qual é o seu maior desejo? Quer dizer, você, sendo sensitiva, você tem uma energia que você deflagra mais fortemente. Toda pessoa sensitiva tem isso. Ela é uma emissora de energia e, ao mesmo tempo, uma bloqueadora de energia. Quando a energia é negativa, você pá, o bloqueio é automático. Isso vai fazer sempre de você uma pessoa mais feliz e menos sujeita a doenças e a males advindos dessas más energias. Mas, qual é o seu maior desejo? Quer dizer, qual é o seu maior anseio? Além de conquistar o Miss Universo, que, obviamente, isso é um sonho para você, qual é o seu desejo como mulher? Então, todos nós temos que ter uma meta na vida, né? Eu acho que uma meta muito pessoal, além do profissional, como você mesmo falou, porque o Miss Universo faz parte de uma meta profissional minha também, de uma conquista pessoal, uma mistura aí de várias coisas. Mas a minha meta pessoal é conscientizar as pessoas de várias coisas. Eu acho que está faltando seres humanos, né? A gente tem uma necessidade de ter pessoas inteiras, verdadeiras, íntegras, né? E essa questão das pessoas, porque se você parar para pensar hoje, a coisa mais simples é a coisa mais cara. Porque está se tornando tão escasso, sabe? Certas coisas simples, porque elas estão perdendo o valor, às vezes. E as pessoas acabam dando um valor muito grande para uma coisa que, às vezes, é superficial e acabam esquecendo pequenas coisas, né? Que, às vezes, é uma coisa que faz parte da nossa essência e a gente vai perdendo aí pelo longo do caminho. Então, eu gostaria muito, assim, que as pessoas refletissem um pouco sobre isso, dessa questão, o que elas estão valorizando na vida. Às vezes, as pessoas, elas ficam a vida inteira junto com a família, elas não precisam viver nenhum momento onde elas ficam longe da família, então elas não sabem, às vezes, o valor que a família tem para ela mesma. Qual é a intensidade desse amor e quão importante é preservá-lo. Exato. E vivê-lo também, né? E outra coisa também que eu acho, assim, ajudar as pessoas. Não importa se você as conhece ou se você não as conhece. Eu sou muito de ajudar as pessoas na rua, de ouvir, às vezes, uma história e, nossa, eu vou ver isso aqui para você, sabe? Eu vou tentar ajudar. E eu acho que... Você é voluntariosa também. Eu sou. E, desde, assim, dos meus 18 anos, eu faço trabalho voluntário também. É uma coisa que eu acabo nem expondo muito, porque eu acredito que se você faz e se você está com a consciência tranquila, né? Não é uma coisa que você precisa ficar expondo. Porque isso é uma coisa para você, né? Que deixa você feliz. Martina, eu estou convencido, eu não conheço as candidatas, sei que as candidatas de Miss Universo são sempre muito boas, especialmente aquelas tradicionais, colombianas, americanas, italianas, francesas, mas eu estou convencido de que você vai chegar entre as cinco e, quem sabe, você pode trazer a outra coroa, que é a coroa de Miss Universo para o Brasil. Vou torcer por você, vou acompanhar aqui pela frente. Muito obrigada pela torcida. Obrigada. Vamos colocar essa coroa? Claro. Quem sabe ela possa dar mais sorte. Olha como ela fica linda. Só não sei aqui se coloquei ela certa agora. Não, colocou assim. Está linda. Sucesso para você. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. E você, o programa Face a Face, chegou ao fim com muita beleza, mas com muita sensibilidade. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.